No final de semana teve algumas ocorrências, como já é corriqueiro no final de semana, tem situação de som alto, teve uma situação de Maria da Penha, que envolveu o homem que colocou ela em cárcere privado, não deixava ela sair na rua para trabalhar e pegava parte do salário dela. Então, vários tipos de violência contra a mulher foi feita lá, a polícia militar esteve no local, resgatou a mulher dessa situação e levou para a delegacia para registrar os fatos. E teve a situação de motocicleta também, motocicleta adulterada, teve a situação de um motor ser de uma moto, placa de outra, então toda alterada. Aí os policiais desconfiaram da situação e fizeram a checagem e constatou irregularidade. A situação de moto também teve uma situação de empinar, né? Até hoje aí os caras não insistem em ficar empinando na frente da viatura e a polícia conseguiu fazer a apreensão dessa motocicleta. Bom, empinando na frente da viatura, audácio a gente pode dizer nessa aviatura. Sim, é um audácio dos rapazes aí que empinam na frente da viatura. Aí na 7 de setembro é um pouco complicado para nós, mas às vezes a gente ainda pega, porque quando empina de um lado da rua e a gente está do outro lado, como a viatura é grande, é meio complicado chegar neles, mas às vezes ainda dá certo a gente fazer a apreensão. Bom, falando dessa questão de violência doméstica, nós estamos no mês de agosto de Lais, voltado à consciência da violência doméstica contra a mulher. É importante as mulheres do nosso município saber que a polícia está do lado delas e o que precisar é só estacionar a PM. Sim, é bom as mulheres se atentar a alguns comportamentos estranhos, né? O cara querer limitar muito a vida dela ali, querer uma violência moral, né? Uma violência patrimonial de pegar parte do salário dela. Tudo isso caracteriza a Maria da Penha, né? Não só a agressão, a ameaça, qualquer tipo de agressão. Pode estar entrando em contato com a polícia militar ou indo na delegacia registrar a ocorrência que as providências vão ser tomadas. Bom, voltado a esse caso de cárcere que o senhor mencionou, esse caso agora foi entregue à polícia civil para mais investigações. Como que ficou? Sim, vai ser entregue à polícia civil, né? Eles vão investigar tudo o que aconteceu, vão ver testemunhas, possivelmente presenciam o fato e vai ser feita as providências para ver se ele consegue ficar preso aí no caso. Bom, a gente está se aproximando aqui nesta semana, começam as festividades do rodeio aqui de Alto Garças. Sempre vale a polícia trazer dicas para a população em geral. Sim, agora é um final de semana de festa na cidade, né? É bom o pessoal se atentar a não ingerir bebida alcoólica no volante, que isso aí causa crime e é perigoso atropelar alguém ainda na rua, né? Ficar mais atento aí, conseguir festar mais tranquilo, né? Sem bebida alcoólica na direção. E qualquer coisa só estacionando a polícia militar. Presta festa. A polícia vai aumentar o seu efetivo? Sim, vai ter um reforço aí da polícia militar, vai ter um pouco mais de efetivo na rua, né? Para tentar atender a demanda, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, os senhores vão colaborar e não vai ter muitos problemas esse final de semana. E claro, não esquecer de acionar a polícia militar, caso seja preciso. Sim, se tiver algum problema, a polícia militar vai estar constantemente na rua e no evento também para dar devida atenção para a sociedade. E claro, não esquecer de acionar a polícia militar, não esquecer de acionar a polícia militar, né? E claro, não esquecer de acionar a polícia militar, não esquecer de acionar a polícia militar, né?